Música Não sei se é vilão ou herói, famoso Os heróis do país do fogo A gente conta tanto bandido e herói Tudo junto, é um problema sério, eles estão tudo animados aqui Fala um pouquinho E ai Naruto, onde você estiver eu vou te caçar E vou te meter a porrada Eu estou aqui com Power Ranger Você não é Power Ranger não? Ah tá Esse Power Ranger aqui Ih rapaz O irmão do Ranger Estudei no colégio deles Tá Estudei no colégio Isso ai ó, sabe o que é ele? Vingadores, avante Isso ai galera Oi galera, tudo bem? Olha só Quem está aqui ó Mariana Torres Isso ai ó Show de bola hoje Com mais de 60 anos começar a dublar Por envolver reflexo Eu acho que fica mais difícil, dublagem é complicado Vocês conhecem essa menina? Ó Maravilha É E só os peinados aqui ó Terminado ó Tchau A gente tem que divertir Tchau Ah é Ah é Vetor De meu malvado favorito Grupo Aurora É isso aí galera, eu sou a Sérgio Peinado aqui, me despedindo, tchau!